Vem pra cá, Dona Mari Verdam, porque há poucos nós estávamos falando de prêmios. Sim, Israel. E você vai me dar o ventilador porque eu estou com calor? Não, Israel. Inclusive, era sobre isso que eu ia falar, viu, Joyce? Você que ganhou esse ventilador aqui, ó, Israel tá doidinho pra pegar. Não veio pegar. Perdeu o prazo e agora será doado para a instituição Israel Espíndola da minha casa. Não! Bom, nós falamos de promoção. Bom, isso sim é a promoção, ó, íntegra, tá vendo? Pois é. Limpa, digna. Porque a gente anuncia, você tá sabendo, você faz o cadastro e aí a nossa produção entra em contato com a vencedora. Pois é, ou também o vencedor, né, igual a Joyce, já estava assistindo do início ao fim do programa, sabe que ganhou, sabe o nosso endereço, é só vir aqui e retirar. E ela está aqui, viu? Agora eu posso dizer uma coisa. Põe as crianças no estúdio, porque tá chegando aqui com a gente a Joyce e o Davi. E o Davi. Pode entrar aqui, a Joyce, que foi a contemplada no sorteio da nossa casa pra sua casa. E aí, Davi, você tá bem? Tá calado? Tudo bem, Davi? Joyce, tudo bem? Tudo bem. Fala um pouquinho mais perto do microfone. Tudo bem. Moradora de qual barra? Vila Nova. Do Vila Nova. Olha, nossa vizinha. Sempre participa das promoções? A primeira vez. Olha! Na primeira? Aham, primeira. Você trabalha com o quê? Eu faço pedagogia, sou estagiária. Que bacana. Vai encarar uma barra pesada, mas boa sorte, tá bom? Bom, você acompanha o TVC ou aproveitou esse momento de recesso? Acompanho. Muito bem. Viu? Né? Todo dela? Pode entregar? Por favor. Olha, Joyce, nós estamos com calor aqui nos nossos estúdios e ontem o Israel quase usou o seu ventilador. Quase. Mas faltou isso aqui, ó. Isso aqui, uma unha e uma unha. Ó o Davi ali, ó. Põe o Davi na tela. Dá o Davi na tela lá. Quantos anos tem o Davi? Deixa eu segurar o microfone pra você. Três anos. Três anos. Ei, Davizão. A cara do Davi já mostra que é um menino saudável. Com certeza. Pra não falar sapeca e arqueira. A gente mandou uma foto dele, ele apareceu na TVC. Já mandou? É, que bacana, Davi. Então tá bom. Manda mais vezes, viu? Manda mais vezes. Tá bom. Quer mandar um abraço pro pessoal lá de casa? Ah, pra minha irmã, pra minha mãe que incentivou. Eles assistem todo dia. Qual o nome? A minha mãe, Márcia, a minha irmã, Leidiane. Ó. Beijo, dona Márcia. Beijo, Leidiane. Tudo de bom pra vocês. O seu Luiz também. Seu Luiz. Grande seu Luiz. Beijo pro senhor também. Obrigado pela companhia de sempre. Beijo pra toda a família. Olha, faça bom uso do ventilador, tá bom? Tá ok. Bom sucesso. Feliz ano novo, inclusive. Feliz ano novo. Feliz ano novo, Joyce. Dá um beijo no Davi também. Tudo de bom. Um beijo, Davi. Dá tchau, Davi. Dá tchau, Davi. Davi não quer dar tchau. Pode sair por ali. Pode sair por ali e aguarda pra gente fazer uma potinha, tá bom? Pois é. Pois é.